Água morta, terra seca, rachada no sertão nordestino, música e letra com Apolacis e Edmilson Menezes, que hoje mora lá no céu, em homenagem, pra ele eu tiro o chapéu. Não quero muito, doutor, só quero beber água e espantar as minhas mágoas com meus pés de plantação. Menezes, a mulher é satisfeita, puxa o cheio, se pega na terra, leio respeito a Pai e Pai. Menezes, a mulher é satisfeita, puxa o cheio, se pega na terra, leio respeito a Pai e Pai. Menezes, a mulher é satisfeita, puxa o cheio, se pega na terra, leio respeito a Pai. Menezes, a mulher é satisfeita, puxa o cheio, se pega na terra, leio respeito a Pai. Menezes, a mulher é satisfeita, puxa o cheio, se pega na terra, leio respeito a Pai. E atropela o bem e a razão.